É pecado um cristão curtir um rock'n'roll? E aí, o que você pensa em relação a isso? Tem muitos que vão falar que é pecado, porque o rock é do demônio, o rock é do capiroto, o rock é do diabo. Sem falar que tem várias bandas malaguês que fazem pacto com o demônio para que suas músicas subirem lá em cima até a audiência. E tem muitos que vão falar que não tem nada a ver, que gostam de curtir um som mais metal, um som mais punk, um som mais pesado, que gostam de ficar sacudindo a cabeça, o cabelo voando. Opa, no meu caso aqui não tem mais cabelo para fazer isso, mas tudo bem. Mas o que a palavra de Deus fala em relação a isso? Você sabia que hoje, dia 13 de junho, é o dia mundial do rock'n'roll? É, do rock'n'roll! Queridos, não é pecado um cristão ouvir um rock, porque ele é um estilo, é um gênero de música a qual todo mundo curte. Mas nós temos que tomar cuidado é com a letra. O que a letra fala? Antigamente, o rock fazia muita apologia a drogas, a sexo, ia contra o governo, trazendo rebeldia. Aí é errado mesmo, essas letras que fazem apologia a isso. Mas em si, o estilo, quando a letra fala de Jesus, a letra fala de transformação de vida, não tem nada a ver. Aí eu posso curtir um rock tranquilo. Eu posso estar lá, ouvindo falar de Jesus, curtindo o rock'n'roll. Porque o rock'n'roll não foi o diabo que criou. O rock'n'roll é um estilo de música a qual o homem criou lá na década de 1950, segundo a sua cultura, segundo o seu país. E os cristãos pegaram letras falando de Jesus Cristo para levar o amor a muitos que curtem esse estilo de rock. Olha essa igreja aqui em São Paulo. Ela fica aqui localizada na zona norte, se eu não me engano. Preste bem atenção aqui nesse vídeo. Em uma pequena garagem de São Paulo é possível ouvir os acordes distorcidos típicos do gênero musical rap-metal. A letra da música fala de Jesus Cristo e de salvação. Trata-se da Crash Church, igreja evangélica frequentada por amantes do rock que buscam a palavra de Deus através da música. Assim como em um show de rock, os fiéis da igreja vestem roupas pretas e balançam a cabeça no ritmo das batidas aceleradas da bateria. O batista, o pastor da igreja, é vocalista de um grupo cristão de death metal chamado Antidemo e é um dos fundadores da Crash Church, criada em 1998. Em 1994, 75% dos brasileiros eram católicos, mas essa porcentagem caiu para 50%, enquanto os evangélicos avançaram até representar 29% da população do país. Você viu aí o que o pastor disse, né? Muitos estão abrindo o seu coração para levar a palavra de Jesus de várias maneiras. E essa igreja aqui, a Crash Church, ela leva a palavra de Deus aos roqueiros, né? A esse grupo de pessoas que só querem curtir um rock. Estão ali recebendo a palavra, recebendo a transformação e muitos julgam essas pessoas. Muitos julgam quem curte de um rock and roll. Olha, deixa eu te falar aqui para você. Uma das coisas que mais me atraiu na igreja quando eu me converti foi o rock, né? Ali a banda Resgate, a banda Oficina G3, Katz Barnea, o Bride, né? A qual são músicas que falam de Jesus Cristo, que fazem você refletir para ter uma nova vida, né? Se antigamente a apologia ao rock era sexo e drogas, né? Por que não? Então, o rock cristão não pode ser Jesus Cristo e transformação na sua vida. Palavra de Deus e Jesus Cristo. Então, pode. É a transformação. Porque o diabo nada criou. Foi o homem que criou muitas vezes levando a sua deformação, a sua visão, aonde ele mora, segundo a sua cultura. a deformação do seu pecado. mas a palavra de Deus nos fala que onde tem pecado, supermundou a graça de Deus. Então, queridos, Deus tem transformado e tem alcançado muitas pessoas através de vários estilos musicals. Então, não é pecado você curtir um rock'n'roll dentro do que? Que a apologia não fale de coisas erradas, mas sim fale de Jesus Cristo. Então, tenha isso no seu coração, né? Se por algum momento você deixou de ouvir um rock'n'roll porque falaram isso as pessoas não conhecem a essência. É maravilhoso você estudar e conhecer mais profundo daquilo que Jesus transforma. Então, é essa a mensagem que eu tenho para você no dia de hoje. Curte aí o seu rock'n'roll na veia com Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. deixe aqui nos comentários a tua opinião. Que Deus te abençoe. Um abraço do Miro Malaguez.